Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula, 3 de fevereiro, quarta-feira, a Bruna gostaria que você pegasse o seu caderninho de língua portuguesa, matemática e geografia. Nós vamos fazer aí algumas revisões, certo? Deixa a Bruna compartilhar com vocês o nosso roteiro de hoje, para que você possa entender o que nós iremos aprender, ok? Revisar também, né? Vamos lá, então. Trabalhar escritas simples, né? Sílabas, formar palavras a partir de sílabas dadas, reconhecer as sílabas como unidades sonoras que compõem uma palavra. Aí a Tia Bruna colocou um vídeo para que você possa assistir, que chama Bichinhos do Jardim. Nós iremos em sala fazer uma roda de conversa, né? Para esclarecimento, os nomes dos animais que aparecem nesse vídeo, as letras do alfabeto que aparecem nesse vídeo, né? As iniciais desses bichinhos. E depois nós iremos resolver a atividade que eu vou compartilhar aqui agora com vocês, para que vocês possam fazer então. Certo? Então, vamos lá. Olha só, nossa atividade é, encontre as palavras e escreva perto dos desenhos. Eu tenho o que aqui nessa primeira imagem? Deixa eu especular para vocês verem. Eu tenho o que aqui nessa imagem? Eu tenho uma lua. Exatamente. Então, no Carta Palavras, eu vou procurar essa palavra e vou escrevê-la aqui abaixo. Vamos lá? Deixa eu saber procurar a palavrinha lua. Enquanto isso, eu gostaria que você me ajudasse. Você vai me ajudar a localizar essa palavrinha aqui no Carta Palavras, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se vocês encontrarem mais fácil que eu, vocês vão abrir. Certo? E aí? Até agora a Tia Bruna não encontrou. Hum, eu acho que eu acabei de encontrar a palavra. Vamos lá? Olha ela aqui, ó. Ó, nu... Ah, exatamente. Eu encontrei a palavrinha nua. O que que eu vou fazer? Escrevê-la aqui. Nu... Ah, exatamente. Nua. E aí você vai fazer com o restante das imagens, tá? Você vai observar a imagem, saber o que é essa imagem, procurar no Carta Palavras e aí escrevê-la abaixo da imagem. Ficou claro? Ok, então. Vamos para a nossa próxima atividade? Vamos lá, então. A nossa próxima atividade é a atividade de matemática. A Tia Bruna gostaria também que você pegasse o seu caderninho de matemática. O que que nós vamos revisar aqui em matemática? Nós vamos revisar os dias da semana, né? E quantos dias tem a semana. E aí, você sabe qual é o primeiro dia da semana? Qual é o último dia da semana? Qual é o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto, sexto dia? Você sabe quais são os dias da semana? Vamos revisar? Então, olha só. Paulo é um garoto que adora comer frutos. Ele resolveu comer uma fruta diferente a cada dia da semana. Observe as frutas que ele escolheu e responde as questões abaixo. Pinte de amarelo, primeiro dia da semana. E pinte de azul o último dia da semana aqui, ó, neste quadrado, tá? Neste calendário aqui. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Exatamente. Então, você vai pintar este quadradinho aí, o primeiro dia da semana, certo? E aí, qual é o último dia da semana que você vai pintar de azul? O último dia da semana é? E aí? Sábado, exatamente, o último dia da semana é sábado. Domingo é o primeiro, segunda é o segundo dia, terça é o terceiro dia, quarta é o quarto dia, quinta é o quinto dia, sexta é o sexto dia e o sábado é o sétimo dia. Exatamente isso mesmo. Então, a semana tem sete dias. Iniciamos no domingo e o último dia da semana é sábado. Exatamente isso mesmo. Então, você vai pintar de amarelo o primeiro dia da semana e de azul o último dia da semana. Lá embaixo, em que dia da semana ele comeu? A, a pera. Você vai olhar aí neste quadrado. D, ele comeu a banana. Você vai conseguir colocar as suas respostas. É só observar este quadradinho aí assim. Observou aí o quadrado? Observou o que ele fez a cada dia da semana? Você consegue colocar em que dia ele fez cada uma dessas refeições. Certo? Tudo bem até aí? Deixa eu te abençoar só compartilhar aqui em matemática o que você iria revisar no nosso roteiro, tá? Para você não esquecer. Então, vamos lá. Matemática. Os dias da semana, como o Tia Bruna explicou aí para vocês na atividade, para vocês reconhecerem os dias da semana, sequencialmente nomeando-os e identificando-os corretamente. Certo? Agora vamos para a geografia. Pegue seu caderninho de geografia e vamos resolver a atividade de geografia. Em geografia, olha só, nós temos aí uma cruzadinha. Escreva corretamente no diagrama abaixo o nome de cinco elementos que estão encontrados em uma casa. Olha só. O que são encontrados em uma casa? São os elementos. Tem aí a imagem, você observa a imagem. Vou fazer uma com vocês. Vamos lá? O que seria esse número um aqui? O que seria esse número um que a gente encontra geralmente em casa? É uma pou... Pou... Tron... É uma pou... Crona. Exatamente. É uma pou... Crona. Isso mesmo. Agora você vai fazer o restante. É só você observar a imagem e saber o nome desses elementos. Se ficar com dúvidas, só tem que ajuda para alguém da sua família. Certo? Agora, a tia Bruna vai lá em geografia para realmente ver se essa atividade está aí certinho com o nosso roteiro. Vamos lá? Em geografia hoje, você iria, então, fazer algumas atividades para relembrar os cômodos de uma casa. Cada coisa que fica, cada coisa daquele objeto que você irá fazer atividade tem um lugar certo de um cômodo na casa. Então, certamente você sabe que uma poltrona fica onde? Em qual cômodo? Na sala, né? E uma banheira? Fica em qual cômodo da casa? No banheiro, exatamente. Então, cada objeto daquele fica em um cômodo de uma casa, né? Então, moradia cômodo. Registrar sua própria moradia. Certo? Qualquer dúvida, entre em contato com a tia Bruna. Espero você ter gostado dessa atividade de hoje. Beijo no seu coração. Muita saudade. Até amanhã. Tchau. Obrigado.